Direto da redação O WhatsApp começou a liberar a opção de transferir dinheiro para usuários brasileiros. O recurso vai aparecer gradualmente nas próximas semanas para todas as pessoas, segundo informa a empresa proprietária do aplicativo. E para conseguir efetuar a tarefa, o usuário terá que utilizar o WhatsApp, seja do iPhone ou dos celulares Android. Por enquanto, as transações só funcionam entre pessoas físicas. Os pagamentos para empresas serão ativados após a aprovação do Banco Central, mas ainda não há uma previsão para que isso aconteça. O que vai acontecer? Isso vai aumentar mais lucros de bancos. O que o banco tenta fazer? O banco continua como intermediário de pagamento. O banco ganha dinheiro com isso, guardando dinheiro, depositando seu dinheiro, cobrando taxas. Mas o que os bancos trabalham para fazer já há muito tempo? Demitir? Evitar que você vá à agência bancária? Porque quando você deixa de ir à agência bancária, você faz essas movimentações por aplicativos, você reduz custo para o banco. Portal Viu O Mundo, na palma da mão Viu